Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando eu tiver em live todo dia, praticamente, os ganhadores do vídeo, e vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa aprofitando em dobro. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Manos, estou no começo do vídeo aqui para avisar duas coisas a vocês. Muita gente está perguntando aí. Velho, as entregas do brindes novo começam dia 10 que libera, beleza? Dia 10 vão ser feitas as entregas de quem está faltando aí. E já começam as entregas novas também, beleza? E dia 7 agora eu vou estar comprando mais 2.000 dólares em brindes aí. Então vai ser muito brindes esse mês. E, manos, vamos lá. Lembrando a você estar em época de maratona. Esse vídeo aqui é a parte da maratona. Todo vídeo de maratona vai ter... Todo mundo, você vai no vídeo, comenta a hashtag CSGO.net. Participar do sorteio de um dolinho. E você comenta a segunda hashtag que vai estar escondida no vídeo para você participar do sorteio de mais um dolinho. São dois dolinhos todo vídeo. São 15 vídeos que vai sair hoje, dia 5, dia 6 e dia 7, beleza? Então, mano, 15 vídeos, 30 sorteios para vocês aí de 30 dolinhos, beleza? Então, bora lá, manos, bem insano. Boa sorte para todos aí. Lembrando que todas as entregas vão ser feitas em live. Cara, estou com 400 dólares. E hoje eu vou começar abrindo aqui, vou abrir 100 dólares na minha caixa. Bora lá. Eu estou sem som aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, ué. Ah, tá. Voltou. Eita, comecei mal na minha caixa. Uma woods, mano. Vamos ver aqui. Vamos abrir duas agora. O que vem agora para a gente? P90 Asimov. E deu ruim, 10 dólares. Deu ruim, 10 dólares de novo. Nossa, minha caixa está deixando a desejar hoje, hein, cara? Minha caixinha deu azar para a gente hoje, velho. Vamos ver aí o que vem agora. Beleza, agora foi bom. Agora foi bom. Agora acho que deu um profit. 46, agora foi bom que ele deu um profit. Vamos ver aí. De duas, dois carinhos ganhando fade na minha caixa, velho, para ontem. Esse cara é cagado, ó. E a gente deu azar aqui, hein, velho. Vou abrir mais um pouquinho, velho. Bora lá, mano. Manda um profit para a gente aí, cara. Uma roda-roda bônus, né, cara? Não rodei ainda, velho. Errei, tá? Neonor. Aí sim, velho. Aí sim, velho. Neonor é god. 40, 57 dólares. Opa, mais um profit. 57. E pegamos uma faca, velho. Finalmente, mano. Eu ganhei uma faca na minha caixa, velho. Mano, todo mundo ganhando faca na minha caixa, menos eu, cara. God, velho. 160 dólares, cara. Vamos abrir mais 40 aqui, mano. God, velho. Vamos ver o que vem agora. Podia vir mais uma. Talon agora. Já possuí. Isso, insano. Beleza. Parece que é mais um profit. É, não. Não foi profit dessa vez. Foi quase. Headline 14, 44. E mais duas. Vamos ver. Vamos ver. Mano, navajinha top, cara. Finalmente, mano. Essa daqui é profit. É 19 dólares. Não é 13. Era mais carinha essa daqui. Diminuiu de preço, ó. 20 dólares. Vamos ver. Estamos com 487. Começando com 487 de lucro aí na minha caixa. E, mano, vamos fazer contratos. Vocês sabem que contrato não é recomendado, cara. Achando de dar uma ruia bem maior. Mas eu gosto de loucura, velho. Vamos ver aí. Vai. 33 dólares no contrato e veio pra gente. 13. Mano, contrato é muito ruim, mano. Pra que eu tô fazendo isso, cara? Só perdi dinheiro. 18 dólares no contrato e veio. 12, mano. Do céu. O contrato falha, gente, cara. 17 dólares no contrato e veio. 14, velho. Do céu. Nenhum profit de contrato. É sério isso, cara? 20 dólares no contrato e veio. Mano, é sério que não vai vir nenhum profit nos contratos, mano? Que isso, velho. 19 dólares e veio. Que isso, cara? Os contratos tá horrível, mano. Vai, mano. Uma dessa daqui. Vai. 28 dólares no contrato. É o profit agora, velho. Agora é o profit. 18... Ah, não. Chega, velho. Perdemos 50 dólares. É, perdemos uma graninha, velho. Perdemos 40 dólares. Manos, eu vou deixar a faca aqui. Vamos brincar no aprimoramento. 18 dólares. Vamos pegar 18 para 30, vai. 18 dolinho para 30. 29. 29, na verdade. A Chrome Behation. Linda, cara. Essa skin é linda demais. Linda demais. Vamos agora... 14 dólares para... 29. Bora lá. 35%. Deu ruim, velho. Deu ruim, velho. Eita. Vamos de 20 para 40, vai. Agora vai dar bom, cara. Vai, essa M4. Vai dar bom, mano. Eu senti. Ó, deu bom, guys. Deu bom. God, velho. God. Primeiro momento God. Dobramos. Mano, vamos agora, então... Cara, vamos um pouquinho mais arriscados. De 13 para 70, cara. É, a chance de eu perder é maior. É grande, mas... Bora lá. Uma shadow. 13 para 70, velho. É, deu ruim, cara. Aí eu já quis demais, já, velho. Vamos de recuperar esses 13? Então vamos de 13 para 20. Foi. A gente recupera. Massimo, vai. 34%. Bora, bora, bora. Veio, recuperamos. Beleza. Vamos ver quantos que a gente tem? Estamos com 456. Deu uma recuperada ali um pouquinho. A gente perdeu um pouco lá no começo, né? 14 para 30. Bora lá. 14 para 30. A gente vai para uma Neonor. 36%, velho. E eu acho que não veio. Veio, 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 veio. Não veio, velho. Tá, mano. A gente perdeu 14. Quer dizer que a gente tem que ganhar no mínimo 28. Então vamos 30 de novo. 14 para 30 de novo. Vai. Uma player 2. Eita. Não veio, velho. Beleza. Deu ruim. Então a gente perdeu 20. A gente já perdeu 30. A gente vai ter que ganhar mais do que 30 para recuperar. Então 40. Vamos para uma Containment Breach. Bora lá. Eu confio, velho. E veio. Veio. Beleza. Easy. Voltamos no Profit. Cara, agora eu vou apostar 12. 12 para 20. Vamos pegar uma... Uma Sagar Rush. Já tem uma outra Galil ali. Mas essa Sagar Rush eu acho linda também. E veio. E veio. Para, 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 para. Veio. Beleza. Cara, por enquanto Easy Profit, velho. Não dá um primeiro de legal nos skins. Vamos essa 17 dólares aqui. Vamos essa de 13 para 20 novamente. Cara, uma Mc10 Stalker. É linda essa Mc10 aqui, velho. Eita, rápido demais. Quando é rápido assim, cara, quase sempre é prejuízo. Viu? Beleza. A gente perdeu 13. Então a gente tem que ganhar mais do que 3 agora. 17. Então eu tenho que ganhar um... 17 mais 13, 30. No mínimo ali para me recuperar. 30? Vamos para uma Legend of Anubis. E veio. E veio. Para, para. Veio? Será? Um ZK, mano. ZK, velho. ZK. Ai, velho. Perdemos 30 agora. Agora a gente tem que ganhar 40, velho. Difícil. 13 para 40 a chance de ganhar é pouca. Vou falar para vocês. 25% é pouca, hein? E perdemos. Quantos que a gente tem, velho? Guys, está na hora de eu parar. Ah, eu estou no Profit já. 400 ali. Está ligado? Você depositar ali 220, 230, 40% do Codimic. Você ganha 400. Está na hora de parar. Mas vamos aqui, velho. Vamos tentar aqui. Cara, essa daqui para 30 dólares, velho. Deu ruim, mano. Mano, vou parar por aqui. Estou no Profit já. Lembrando, utilizando o código amigo aqui no CSGO Neto, você ganha 40% de bônus. E, cara, 40% de bônus, mais um brindezão top aí que vai de 6 até 2.500 reais. E para quem não sabe qual os brindes, vai passar agora aí na sua tela. E aí, cara, vai passar logo aí no pedaço. E aí, vai passar logo.